Ninguém vai chegar do mar Nem vai me levar daqui Nem vai calar minha viola Que desconsola, chora Notas pra ninguém ouvir Minha voz ficou na espreita Na espera Quem der abrir meu peito E cantar feliz Preparei para você Uma lua cheia Que você não veio Que você não quis Meu violão ficou tão triste Pudera, quiser abrir janelas Fazer serão Mas você me navegou Mares tão diversos Eu fiquei sem versos E eu fiquei em vão E vai calar minha viola Que desconsola Chora notas pra ninguém ouvir E vai chegar do mar E vai chegar do mar E vai chegar do mar E vai chegar do mar